Música 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 Quero te deixar, você não quer Você não quer Então, então me ajuda a segurar Você vai lá e pega essa peça E está no meu surto a segurar Essa barra que eu mostro aqui é do cheiro Que diga, diga, diga Que diga, diga Que diga, diga Que diga, diga E vou imaginando tantas coisas, tantos Mas seguindo os seus planos, sempre me contendo Não adianta, com você, coisas é de menos Calma, me convencei, então eu vou deixar de te amar Me descar, te enganizar, te mentir da vida Como eu sempre quis, então eu vou deixar de te amar Me descar, te enganizar, te enganizar, te enganizar Me descar, te enganizar, te enganizar, te enganizar Como eu sempre quis, sempre que estou sozinho Me convencei, eu sei, já vou doido e me faz sofrer E vou imaginando tantas coisas sobre as luzes Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei